Boa noite o Chico, tudo bem? Boa noite o meu nome é Ramon, falo aqui de Montalvânia, Minas Gerais Chico, tô com a Brose aqui, 2023, 4 mil quilômetros rodado Você acredita que a moto tá com o amorcecedor traseiro já vazando? Liguei na Honda, disse que eu tenho que deixar a moto lá 3 a 5 dias, na concessionária lá, pra ver se autoriza a troca da peça na garantia Amorcecedor custa R$ 1.850 Posicionaram a mais perto daqui, tá? 150 quilômetros Se ficar aí mais de uma semana sem moto aí, andando a pé Uma moto nova, com esse problema aí Podia ter pelo menos uma moto, né? Reserva pra gente andar Dá, né? Nem isso tem Mas é isso aí tio Chico, obrigado Aí ó, brosta, tá vendo? O brosta tem peça pra reposição Você caga no chão, não tem peça? Tá aí ó Olha o Ramon aí falando, não tem peça Moto lá 3 do traseiro já vazando Que a moto tá com o amorcecedor traseiro já vazando Vazando, hein? Liguei na Honda, disse que eu tenho que deixar a moto lá 3 a 5 dias, na concessionária lá, pra ver se autoriza a troca da peça na garantia O amorcecedor custa R$ 1.850 Posicionada mais perto daqui, tá? 150 quilômetros Aí Se ficar aí mais de uma semana sem moto aí, andando a pé Uma moto nova, com esse problema Cadê Honda? Cadê você, durabilidade? Podia ter pelo menos uma moto, né? Reserva pra gente andar Tem nada Dá, né? Nem isso tem Tem não Aí ó, compra Compre a brosta Uma história de plástico Mais uma, vigésima, hein? Uma história de plástico Ah, compra a brosta pra você ver, ó Aí ó Amortecedor, hein? É o que é válvula, amortecedor Motor que vai pro saco 30 mil quilômetros a embreagem Motor com 60, hein? Aí ó Honda é Honda É o que 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 é o